Três homens, sendo um deles um adolescente de 16 anos, foram presos após serem sido denunciados por tráfico de drogas pelos moradores da rua M, no raio de sol, zona norte de Manaus, nesta terça, 14 de setembro. Chegamos no local lá, foi constatado lá o elemento com uma poção entre suas partes genitais, e a gente pegou, procuramos uma revista mais minuciosa e encontramos essa quantidade de drogas, esse mini laboratório lá no QTH, no local da ocorrência. Além do trio, foi detida a servidora Dayana Dias, ex-mulher de Samuel Rodrigues, acusada de tentar subornar os policiais com 150 reais para que o grupo não fosse preso. Porém, Dayana disse que foram os policiais que pediram dinheiro. Ele que me pediu 300 reais para soltar eles, ele que me pediu, aí ele vem dizer que eu subornei ele. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial, no Nova Cidade.